Hoje, meus amigos, trago pra vocês mais um episódio da nossa série de 1 a 2.450 sem Robux. E dessa vez eu já tô um pouquinho mais forte do que antes, né? Porque a gente sempre tem que acabar evoluindo. Mas, cara, hoje eu tô sem o LAN, cara. Tô sem o LAN. Upei um pouco o meu haki do armamento, vocês podem ver aqui, ó. O papai já tá bem mais forte, com o haki eu dou 52 e sem o haki eu dou 52. Cara, eu acho que o que não tá ajudando, que não tá colaborando aqui, é o meu estilo de luta. De verdade, eu acho que o meu estilo de luta já não tá mais rendendo, tá ligado? Tô precisando dar uma mudada aí, tá ligado? Tô precisando aí procurar novos horizontes, entendeu? Então eu tava pensando em uma coisa. Mano, e se eu já metesse o Jones, já metesse do louco e pegasse o novo estilo de luta? Então vai ser isso que eu vou fazer hoje e eu vou tentar upar o máximo possível antes de mostrar pro meu amigo o LAN. Pra quem não sabe, o LAN é uma pessoa, um amigo meu, o qual eu tô ensinando ele a jogar aqui na nossa série sem Robux, né, mano? Então assim, enquanto eu tô upando, eu tô ensinando ele a jogar. Então, né, a gente é parceiro aqui, dessa não tem caô. E o negócio é o seguinte... Ah, não, pera, eu acho que meu TP... Pera, Vila Pirata... É, meu TP tá lá, mano. Eu posso ir lá, tipo, com meu TP. Então aí tá sussurro. Bom, eu já vou chegar pra cá, porque se você, cara, ainda não sabe como faz isso, pegar o Black Lag, ele fica exatamente aqui, tá? E, cara, o Black Lag é um pouquinho caro. Pior que pintar a peruca do Sandy, né, mano? Tipo, antes ele era loirinha, né? Agora deram um trato de tinta nele aí. Mas, cara, dá 150 pra comprar isso aqui, velho. É uma graninha pesada, hein? É uma graninha muito pesada. Pra ser honesto, tipo assim, mano, vai quebrar das pernas. Mas, ó, a gente, pelo menos, agora, já... Nossa Senhora, deixa eu tirar o Haki do armamento e colocar aqui. Aê! Agora, pelo menos, a gente já tá com o Black Lag, né, mano? E, tipo assim, level 6 já comprar o Black Lag, já outros 500. Tipo assim, mano, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha quanto que eu dou um chute. 65, antes eu tava dando 52. Deixa eu tirar o Haki, ó. Uai, mano. O que que tá acontecendo com esse Haki que não dá mais dano? O que que rolou? Nerfar o Haki, mano? Ou eu tô no estágio que ainda apenas só tá dando proteção? Porque antes aumentava. Agora a história é diferente. Mas, cara, deixa eu já pegar um Money aqui. Porque eu me quebrei um pouquinho, hein? Me quebrei um pouquinho. Foi difícil. E, cara, nem se eu quisesse girar uma fruta agora, eu ia conseguir girar. Porque até possivelmente era uma ideia. Mas, cara, girar uma fruta agora sem condições. Eu tô literalmente sem Money. Vou aproveitar que eu já tô aqui e eu vou pegar a missão do Bug e vou derrotar ele pra ver se eu pego um pouquinho de maestria. Obviamente que não vai dar muita maestria igual eu quero. Mas já é alguma coisa, ó. A gente tem a voadora. Ai, é verdade. Mudou, né? Não é mais isso aqui. Não, não. Agora é outros 500. O meu negócio é derrotar ele usando o Black Lag. Ó, vamos tentar a voadora aqui de novo. Aí, eu acho que pegou. Pegou? Nossa, cara, eu... A Dark não tá me ajudando. Nossa, veio aqui pra perto. Tá, deixa eu tentar a voadora de novo. Dá 103 de dano. Não é uma habilidade de se orgulhar, mas já é alguma coisinha, tá? Eita! Ah, o palhacito! O, 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 o Bugzinho... Nossa, ele foi lá pra cima. O legal é que dá meio que pra gente mirar onde a gente quer ir. Cadê ele? Oxe, do nada ele vim pra trás, mano. Eu nunca vou me... Ah, não, pera. Não derro... Eu derrotei ele com a fruta, mano. Achei que eu não ia dar tanto dano assim. Aff, que porcaria, cara. Agora eu vou... Eu vou ter que ir lá pra Ilha do Gelo. Poxa. E, tipo assim, nem... Nem consegui nada. Pior que pra conseguir 150 de mais T aqui com a Black Lag, vai demorar um pouquinho. Mas tudo certo. A gente dá um jeito. Pera, eu só preciso saber pra onde é a nossa Ilha do Gelo, que eu já tô aqui. Ah, tá. Eu ainda tô com a Ilha do Gelo marcada. Nossa, mas... 560 metros? Mas vambora. Olha, eu confesso que dá pra ganhar muita grana aqui na Vila... Na Vila do Gelo, né? Vila do Gelo, mas nem é vila, mano. Então, ó. Já deixa eu dar uns ataques aqui no... No Mano Yeti. Já pra dar uma chuteada aí nele. Ó, ele vai usar o ataquezinho dele. Vamos lá, vou ficar segurando aqui que quando eu acabar... Ó, já pulei. Pou! Já toma na... Na cu, quem é, tizão. Cara, upei um pouquinho aqui o Black Lag. Tipo, não deu pra eu poupar tanta coisa. Porque no primeiro mundo é horrível de pegar maestria. E, velho, eu ainda... Eu acho que o que eu mais tô achando estranho... É que eu não... É. É isso que eu vou falar. Não tenho dobro de maestria! Não! Eu não tenho dobro de maestria. Fazer o quê, né, meu amigo? Faz parte da nossa vida. É melhor rir do que chorar, né? Esse negócio de sem Robux, mano. Ô, meu Deus do céu. Por que que eu fui inventar pra cabeça? Mas tudo bem, tudo bem. A gente não vai ficar triste por causa dessas coisas, não, tá? E eu já tô tentando upar o Black Lag da melhor maneira possível. Até legal a gente upar o Black Lag, porque... Eu não uso mais o Black Lag V1, porque na minha conta principal já tem o V2. Então, assim, eu tô experimentando voltar às origens, assim, e tal. Ó, vamos cair aqui em cima. E ele provavelmente vai usar o ataque dele, ó. Ó, eu sou vidente, entendeu? Eu que programei esse jogo. Meu Deus... Ai, eu vacilei. Nossa. Ali... Ali era pedir pro Yeti me derrotar, viu? Ali era pedir pra ele derrotar, ó. Já eu jogo o ataque, espero ele cair. Chega pertinho só pra ele usar o ataque. O ataque perfeito, mano. E, assim, eu fiquei um pouquinho de tempo ali. Eu, na verdade, fiz três missões. Eu acho que foi três que eu fiz ali. É... E eu já consegui, tipo, uma boa grana, hein? Eu tava com 34, já tô com 62. Tipo, pouquinho tempo. Dá pra fazer muita grana. A missão... Acho que é, tipo, a melhor missão desse mundo aqui. É essa aqui do gelo. Porque ela dá uma grana bem rápido. Tipo, você não precisa derrotar muito NPC. Você só precisa derrotar sete, que é algo legal. E os NPCs tão ali pertinho. Então, você consegue derrotar de boa. Deixa eu derrotar o Yeti agora. E eu só consegui dois de maestria, mano. Dois! Dois de maestria. Eu consegui três levels e só dois de maestria. Cara, é um negócio desse que é pra gente chorar. Tipo, não é possível. Não é possível. O negócio desse é pra gente chorar. E o legal, que nem eu falei, essa missão aqui, ó. Ela dá 5 mil de gold. E, tipo assim, a gente consegue bem rapidinho aqui, ó. Só se a gente chegar aqui, ó. Xambar. Eu, particularmente, eu gosto de primeiro derrotar esses três aqui e depois derrotar os outros dois lá ou vice-versa, né. Acho que, na real, derrotar aqueles dois primeiro e depois derrotar esses três é melhor. Sinceramente, acho que compensa mais. Porque daí ali, esse manco não vai fazer tanta diferença, né. É. Não é. Na verdade, seria melhor derrotar esses dois, depois os três, depois os dois. Porque ali, tipo, eu só vou precisar derrotar dois, não vou precisar derrotar os três, ó. E os NPCs aqui, outra vantagem, é que eles voltam rapidinho. Então, assim, você consegue fazer tranquilo as missões e você vai conseguir, ó. Eu vou conseguir 5k de money, além do money que eu ganho derrotando sete NPCs. Derrotando sete aqui, deve dar mais ou menos uns mil também. Então, assim, desse jeito, a gente consegue farmar um moneyzinho legal. Obviamente, que não é aquele estouro de money, né. Mas, pô, rapidinho, vocês já viram aqui que a gente deu uma boa farmada. Mas, mano, eu quero saber quanto tempo que eu vou demorar pra pegar a barragem. Olha quem apareceu, rapaziada. Eu tava aqui upando e ele simplesmente brotou. E aí, Lãozinho, cadê você? E aí, tô upando, né, pai? Mas onde você tá? Tô aqui embaixo, eu caí, mano. Ô, deixa eu te falar, você percebeu alguma coisa diferente em mim? Não. Oxe, já? Lógico, você acha que eu perco tempo? Como que ativa mesmo, rapaziada? É, Jota. Ele não tá ativando o dele, mano. Nossa, Lão. E outra coisa, não sei se você percebeu. Ó, ó, olha isso aqui. Vou lá derrotar o Yeti. Tá vendo eu? Tô. Ó, ó. Toma, Yeti! Você pegou? Lógico. É louco, mano. Você tá achando que eu sou o quê, Lão? Aqui o pai não perde tempo, não. Eu só tava tentando fazer, tipo, uma surpresa pra você. E eu queria tentar desbloquear ela inteira. Mas, mano, é muito a mais... Ô, Lão, você tá... Você tá metendo muito Jones. Tô mal, mano. Você tá se arriscando muito, tem que tomar mais cuidado. Mas é que eu não aguentei, Lão. Eu tive que dar uma farmadinha aí. Pronto, ó. Vou deixar agora você dar o resto do dano aí, porque você é poderoso. Ó. Toma. Da hora esse congelar que ficou na ice. Eu não tinha percebido que tinha ficado desse jeito, não. Toma. Depois que você pega as outras, você não joga muito, né? Com a ice e com a... Não, é bem difícil. Ó. Vou dar um... Eita, derrotou. Bom, Lão. Eu... Eu, caramba, mano. Eu não imaginei que eu ia, tipo, conseguir pegar tanto. Eu tava, na real, dando uma farmada em money, que eu tava precisando de money. E também, já que tava dando uma upada aqui, né? no estilo de luta. Mas, ó. Você tinha falado pra mim que você queria girar uma fruta, né? Claro. Temos que... É a regra agora, Jão. Qual a regra? Entramos e giramos. Não, mas... É. Se tiver a fruta disponível, a gente gira. Mas, ó. Eu... Eu... Vira! Vira! Enguista! Cara, eu precisava muito tentar pegar uma fruta melhor. Só que, tipo, eu fico naquela. Será que eu gasto pra pegar um estilo de luta? Será que eu pego pra pegar outra coisa? Porque daqui a pouco eu farmei tanto money que eu já tenho grana quase pra comprar um outro estilo de luta, hein? Mas é que a fruta te ajuda muito. Então, eu acho que correr atrás de uma fruta legal é legal também. É. Mas a fruta te ajuda se for uma light. Porque pega a Shadow aqui pra você chorar um pouquinho. A Dark. Quer dizer, Shadow é outra. O que é isso, mano? Mano, ela é muito lenta, cara. Tipo, muito, muito lenta. Tipo, as habilidades dela é meio complicadinha de acertar. A V2 é bem melhor. Mas, ó, já cheguei aqui. Já vou dar ali de TP. E, ó, tô te esperando aqui em cima, hein? Vou até ficar aqui na posição do pavão. Vai lá. Gira aí, gira aí. Eu primeiro? É, gira, ó. Tô aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô fazendo espacate aqui. Vai, 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 vai. Cataplau! Jão. Hã? Pega a sua primeiro, depois eu mostro. Vixe Maria, tô até com medo. Ouvei algo muito bom. Mas aí nós troca. Ih! Cara, ó, posso ser honesto? Hã? Eu acho que tu conseguiu a Ice só pelo jeito que você me falou. Consegui essa, Jão. Ah, você conseguiu a Mera. A Mera, Mera no me nasceu a... Pera, eu já não lembro mais a música. Pô, mano, que porcaria, cara. Veio uma porcaria de corte pra mim. Você quer ela? Ah, eu acho que eu vou querer, hein, mano? No lugar de uma Light. De uma Light, não. De uma Dark. Acho que eu vou agradecer, hein. Vou te dar ela. Ai, Lã, muito obrigado. Seu coração é muito nobre, é quente. Nem comi ela ainda, hein. Hã? Eu nem comi uma. Mas eu posso ser bem sincero pra você, tipo, bem sincero ao mesmo? Não, não, porque você tá me dando a fruta. Mas, cara, besteira você trocar a Ice por uma Flame. É que eu quero colecionar todas, mano. Não, mas, mano, é muito fácil. Não, se você quiser, depois eu te dou Flame na minha conta aí, quando você quiser. Isso daí, Flame é muito fácil conseguir, Lã. Ah, mas vai te ajudar, pelo menos, agora. Não, agora vai. Lã, eu te agradeço por esta frutuela. Lã. Lã.